Música Foi assim, madrugada de 15 de fevereiro de 1630. 77 navios holandeses bombardeiam Olinda e inauguram um período de 24 anos de Brasil holandês que estendia do Maranhão a Sergipe. Gente, nesse período, durante sete anos, esse Brasil holanda foi governado por um homem de visão, humanista até. Ele abriu os portos, construiu pontes, construiu teatros, escolas, permitiu a liberdade religiosa e trouxe uma missão de artistas muito importante da sua terra. Os 330 anos da morte de Maurício de Nassau é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Música Está aqui ao lado dele. Tudo bem? Tudo certinho? Mestre, fala um pouco de Maurício de Nassau. Quer dizer, fala um pouco por que ele veio ao Brasil. E que aspectos da presença dele no Brasil mais lhe comove, mais lhe chama a atenção, mais você acha que vale a pena recordar? No Brasil, a gente pensa em geral que o Nassau era holandês. O Nassau, na verdade, era alemão. Música E, jovem ainda, ele foi servir ao exército da República dos Países Baixos, porque a família dele toda tinha uma parte na Alemanha e uma parte na Holanda, tinha uma ligação muito estreita com os Países Baixos. Ele estava fazendo carreira normalmente no exército neorlandês, durante a Guerra dos 30 anos, quando surgiu a oportunidade do Brasil. Ele estava, na época, muito endividado, porque ele foi sempre uma pessoa meio descontrolada em matéria de dinheiro, que gastava sempre mais do que ganhava. De modo que ele tinha começado a fazer a Maurits House lá em Haia, que está lá ainda hoje, que você pode visitar. É um museu, né? É que é um museu. E ele começou a fazer o Maurits House e ficou endividado. E surgiu essa oportunidade de governar o Brasil. E ele tinha um certo gosto, uma certa curiosidade pelo exótico. Na época, o Brasil era exotíssimo em termos da Europa. E aceitou, inclusive, se empenhou em vir para o Brasil. Música O que que levou a Holanda a se aventurar aqui no Brasil? A Holanda, na época, era uma grande... Era a primeira economia moderna. A Holanda foi a primeira economia moderna. E a Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVII, começou a se desenvolver no sentido capitalista, em grande parte imitando os modelos holandeses. Isso reconhecido pelos próprios historiadores ingleses. A Holanda, quando a Holanda esteve no Brasil, coincidiu com a grande fase de expansão, não só colonial, mas econômica da Holanda. Quer dizer, a Holanda era um centro, assim, foi o centro mais cosmopolita da Europa da época. E a companhia das Índia, quando eles olhavam para o Brasil, imaginava grande fornecedor de matérias-primas? Não, ela pensava, sobretudo, em termos de comércio de açúcar. Vamos dizer, dela sambarcar o comércio de açúcar e monopolizar o comércio de açúcar, que até então era basicamente português. Era uma iniciativa portuguesa. Pedro Corrêa é do Lago, enfim, é o mais importante editor de livros de arte do Brasil, é o intelectual e é meu amigo. Tudo bem, Pedro? Você é teu amigo, é principal. O Pedro, fala um pouco para a gente, vamos dizer, da missão artística do Nassau. Quer dizer, o Nassau trouxe alguns artistas para o Brasil e qual a importância dele ter trazido a essas pessoas? O Nassau era longe o indivíduo de mais alta linhagem, digamos, mais bem-nascido, mais educado, a jamais pisar o solo das Américas. Quer dizer, a gente fala muito que vinham para cá condes, barões portugueses ou espanhóis ou até ingleses que colonizaram mais tarde a América do Norte, mas a verdade é que só mandavam para cá quem não tinha mais o que fazer em Portugal, porque o risco era tão grande de atravessar o Atlântico. Então, o Nassau era um cara que era primo de todos os reis da Europa, tinha sido criado nas maiores cortes, tinha uma cultura, uma informação extraordinária, era amigo do Huygens, que era um dos caras mais importantes da cultura holandesa, que eu acho que indicou para ele, provavelmente, a necessidade de levar pintores, e ele era amigo até do Descartes, parece que era amigo do Huygens. Então, você manda, esse cara é contratado pela Companhia das Índias Ocidentais. Para vir aqui para os trocos. Para vir para cá. Ele sabe que ele vai ficar vários anos. Então, o que ele resolve? Ele resolve, bom, eu estou indo para a Lua, porque era quase a mesma coisa, quer dizer, lugar onde não tinha nada, fim do mundo, eu vou construir, vou ganhar muito dinheiro, vou construir um palácio lindo, vou trazer, essa que foi a grande visão do Nassau, ele entendeu que ao trazer de volta o que ele podia trazer, se ele levasse cientistas, se ele levasse pintores, gente que pudesse registrar o que havia de novo no Novo Mundo, ele teria um prestígio enorme na Europa. O historiador Leonardo Dantas é curador do Instituto Ricardo Brenan, aqui no Recife, que tem uma das maiores coleções a respeito do Brasil holandês, tem quadros lindos. Como é que a gente pode seduzir alguém para gostar de Maurício de Nassau? Maurício de Nassau, curiosamente, ele é um invasor e é ao mesmo tempo um herói. Ele tem uma simbiose entre o invasor e o herói. Por exemplo, uma das pontes mais notáveis do Recife tem o seu nome. E eu, curiosamente, também no inconsciente coletivo das famílias, João Maurício é um nome muito usado pelas famílias tradicionais, em homenagem ao conde João Maurício de Nassau Signe, que é um conde alemão, nascido em 1604, em Dilemburgo, e que entre 1637 e 1644 governou o Brasil holandês. E é através desse conde que vem a primeira missão artístico-científica da Europa. Então, ele teve essa visão extraordinária de homem extraordinariamente sofisticado, intelectualmente como ele era, de trazer um cara para pintar as paisagens e as fortificações, etc., que era o France Poço, e um outro para pintar a natureza e os habitantes, que era o Ecaut. Dois pintores que, por sorte, eram pintores talentosíssimos, ele podia ter caído em gente ruim, mas esses dois caras aproveitaram ao máximo a oportunidade que eles tiveram no Brasil. Então, o presente que o Nassau deu para o Brasil foi gigantesco. Porque, se você pensar bem, os Estados Unidos... Olha, não é exagero falar em milagre a vinda do France Poço e do Ecaut para cá. Porque precisou desse concurso de circunstâncias, precisou da personalidade do Nassau, e são os primeiros pintores treinados na Europa a atravessar o Atlântico e vir para o Novo Mundo. Quer dizer, em vez de vir para os Estados Unidos, que hoje em dia pareceria natural, vieram para o Brasil. Então, nós tivemos esse privilégio extraordinário de receber o primeiro paisagista das Américas no nosso Nordeste. Por que que Maurício de Nassau é o primeiro europeu a trazer uma missão científica? O que quer dizer isso e que missão era essa? Ele se cercou de cada pessoa que fosse, vamos dizer, um esperte em sua área. A grande maioria desse pessoal era gente muito jovem, gente que não tinha 30 anos. Então, ele trouxe, ele trouxe consigo os pintores Ecaut, Alberto Ecaut e Franz Post. Ele trouxe um médico, que era um cientista, um pesquisador, vamos dizer, naquela época, um naturalista, o William Piso. Ele se acerca de George Mark Graff, que era astrônomo, astrólogo, matemático, era também artista plástico e era também dado a pesquisa de animais. Ele trouxe consigo matemáticos, ele trouxe consigo especialista em línguas, em línguas, vamos dizer, em língua morta, que eles esperavam encontrar aqui no Brasil uma das tribos perdidas de Israel. Então, ele, em cada uma das suas áreas, ele tinha os seus saberes, inclusive poetas. Agora, o que sempre é preciso se orientar é que ele arcou do bolso dele com os ônus de trazer uma missão artística e científica para o Brasil, 200 anos antes de se falar em missão artística de Dom João VI. O Nordeste tem uma cartografia no século XVII completa, como não existe para nenhum lugar do Brasil. Você vê, por exemplo, a cartografia do interior do Nordeste, é não só o nome de rios e acidentes geográficos, mas tem engenho por engenho, engenho de açúcar por engenho de açúcar. Se o engenho de açúcar tinha capela ou não tinha capela. As estradas, ele, inclusive, indica as estradas que ligavam o centro de um engenho ao centro de outro engenho. Quer dizer, e Nassau fez tudo isso do bolso dele, sem receber um textão da Companhia das Índias Ocidentais, que não estava absolutamente interessada em ganhar dinheiro, não estava interessada nesse tipo de atividade cultural. Os portugueses, que eram donos dessa terra, nunca tinham feito nada parecido com isso. Qual era a ideia de mais de Nassau ou da Companhia das Índias, enfim? A ideia era toda de Nassau. E talvez até de outros, vamos supor, de outros conselheiros que ele tinha, ou que foi responsável pela contratação dele pela Companhia das Índias Ocidentais. Ele era só um coronel do Exército. Nassau não era um sábio. Nassau não era... ele não tem um grande curso universitário. A formação dele é formação de militar. Agora, Nassau era uma pessoa extremamente vaidosa. Então, ele gostaria de ser conhecido para a posteridade com as obras de arte. Isso é, os quadros pintados pelos seus pintores, o registro da imagem da paisagem do século XVII no Novo Mundo e pelos livros que ele patrocina. Porque todos os livros são patrocinados por ele. Então, ele patrocina o primeiro livro de História Natural escrito nas Américas. Agora, o que é preciso levar em conta em relação a Nassau é o seguinte, ele não era propriamente um grande militar no sentido... quer dizer, ele foi um oficial eficiente, correto e competente. Mas ele não foi, assim, o grande condottiere, o grande chefe militar que realiza conquistas excepcionais. Ele se caracterizava por uma grande capacidade de detalhe e uma grande diligência na execução das ordens. Compreende? E ele tinha também, quer sobre o aspecto militar, quer sobre o aspecto civil, ele tinha também uma grande vocação para administrador. Um grande prefeitão também, né? Um grande, é. É, no sentido... De modo que ele se aproveitou lá da cidade de Pernambuco, das horas vagas, para fazer um programa de... também por conta dele, para fazer um programa de... vamos dizer, de urbanização e de construção do Recife. Mas repare, quando ele diz do Recife, não é o que a gente chama hoje o antigo bairro portuário, que já existia na época e que, com a chegada dos holandeses, tinha crescido. É o atual bairro de Santo Antônio. Todo o atual bairro de Santo Antônio foi originalmente... Santo Antônio de São José foi originalmente planejado urbanisticamente por Nassau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto